É mais um, que a gente nos contou com a conta da manhã A terra que fina o dia, o dia que não tá tá cheia E nós saudamos de Deus É mais um, que a gente nos contou com a conta da manhã A terra que fina o dia, o dia que a gente nos contou com a conta da manhã